Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui um circuito que dá muito defeito em smartphone e a gente vai falar também um pouquinho sobre a funcionalidade de algum componente que vai ligado nele que é o circuito de carga, no caso a gente vai ver o conector de carga a parte do conector de carga tem um componentezinho ligado na linha positiva do conector que ele é muito importante e a gente vai comentar um pouco sobre ele pra falar qual que é a função dele e o que acontece quando ele dá algum tipo de problema então vamos dar aqui a câmera pra gente analisar aqui no nosso microscópio e aqui galera, como a gente pode ver, a gente tem um circuito aí do conector de carga essa placa desse celular aqui é um celular da marca Blue e a gente pode ver que a gente tem aqui, ó a gente tem o conector de carga aqui e seus respectivos pinos onde o pino positivo, que é esse aqui, dessa trilha aqui, ó vai ligado aqui em um componente que a gente pode ver que ele tá estouradão aqui, ó estourou, pifou que estourou a placa aqui se você olhar de pertinho, você pode ver que ficou carbonizado mesmo esse componente aí, pessoal pra quem não sabe, ele é um diodo de proteção então o que que acontece ele fica aí nesse circuito monitorando essa tensão que passa por essa trilha aqui, ó que é a tensão do carregador então ele fica monitorando ela, se ela ultrapassar o limite ou seja, se der um pico de tensão muito grande aqui por um longo período esse componente aqui se incumbe de entrar em curto jogando a tensão para o terra então, uma vez que ele joga essa tensão para o terra ele protege o restante do circuito ou seja, tudo que tem pra frente vai ficar protegido porque, como a gente sabe, o nome é curto-circuito ou seja, ele encurta o circuito ele encurta o caminho da corrente elétrica porque, na teoria, a gente sabe que a corrente elétrica ela sempre percorre o caminho que tem menor resistência então, no caso, esse diodozinho aqui entrando em curto ele vai percorrer o caminho que está próximo do conector e vai proteger todos os outros componentes que tem depois dele então, aí, ele faz uma... ele faz meio que uma função de guarda-costas da placa do smartphone ele vai proteger todo o circuito de carga evitando que queim mais componentes para a frente e tem um detalhe também aqui, pessoal se esse diodo aqui entrar em curto sabe o que acontece? o smartphone vai continuar funcionando perfeitamente se não tiver nenhum outro problema ele vai continuar funcionando mas, quando você enfiar o carregador aqui no conector automaticamente, ele vai derrubar a tensão do carregador ou seja, ele vai acionar a proteção do carregador e o carregador vai desligar se você fizer um teste aí por exemplo, você tem um carregadorzinho que tem um ledzinho em cima indicando que ele está ligado então, se você colocar aqui com esse diodo em curto na hora que você colocar o led vai apagar indicando que o carregador foi desarmado entrou em proteção e que existe algum culto na linha positiva onde ele está alimentando daí, pessoal você pode se perguntar o seguinte ah, Paulo mas se ele entrar em curto o que eu faço? eu troco ou eu tiro ele e deixo sem? se eu tirar ele e deixar sem vai funcionar o smartphone? vai carregar? então, é o seguinte, pessoal esse componente aqui, como eu falei ele é um protetor ele é um guarda-costas do circuito da placa do smartphone então, se ele entrar em curto você retirar ele consequentemente, o smartphone vai funcionar mas, também, consequentemente ele não vai ter a proteção contra a sobrecarga então, se vier um pico de tensão acima do permitido aqui esse pico de tensão vai passar para todo o circuito e vai torrar tudo que tiver para frente então, retirando esse componente aqui o ideal é você recolocar ele novamente você retira faz a limpeza e coloca um componente novo no local que vai estar a proteção habilitada novamente se você não colocar vai funcionar mais aquela coisa qualquer pico de tensão que tiver a mais vai ferrar com a placa do smartphone então, é isso aí, pessoal a gente falou um pouco sobre esse circuito que dá bastante problema principalmente o pessoal que utiliza carregador pirata esses carregadores aí de terceira linha e quarta, quinta linha que a gente conhece no mercado também tem o pessoal que carrega o smartphone no carro compra um carregador veicular pirata e aí, essa tensão do carregador veicular ela oscila bastante e é isso aí, pessoal esse circuitinho aí é um circuito que dá bastante problema e tem muito técnico que não sabe como fazer pra resolver o cara coloca o carregador o bicho desarma ele fica achando que é o conector de carga troca o conector de carga mas esquece de averiguar o diodo nesse caso desse diodo aqui a gente viu que ele torrou então, visivelmente a gente sabe que ele está queimado mas, tem muitos casos que ele entra em curto e você não percebe nada se você não fizer a medida com o multímetro na escala de bip de continuidade você não vai perceber que ele está em curto então, é isso aí, pessoal se você gostou desse vídeo dessa explanaçãozinha aí deixa o like aí compartilhe com seus amigos e até mais tchau, tchau